A nossa equipe de reportagem do SBT Comunidades está aqui no SISC Verdão em Cuiabá. A situação é a seguinte, furto em uma loja. A equipe do terceiro batalhão, eles foram acionados até uma loja onde, segundo informações, essas duas jovens estariam furtando objetos nessa loja, roupas, bonés. Esta aqui é a primeira vez que a nossa equipe grava com ela, que é essa de verde. Já esta outra aqui do cabelo maior, já é a segunda vez que a nossa equipe se depara com ela nessa situação. A primeira vez foi lá em Varzagrande, onde ela e uma amiga furtando um shopping lá da cidade. Elas foram detidas e encaminhadas para o SISC. Agora, aqui novamente em Cuiabá. Segundo elas, ninguém dá oportunidade. Tem filhos e a única forma que elas encontraram de arrumar um dinheiro é furtar. Mas só que dessa vez aí, os funcionários da empresa visualizaram a situação, chamaram a polícia e as duas, novamente, no SISC, respondendo por furto. Tudo indica que havia mais uma pessoa com elas, né? E de acordo que elas iam praticando os delitos nas lojas, elas passavam a mercadoria para essa terceira pessoa e para ela sair do local com os flagrantes. São pessoas que têm aí duas passagens pelo mesmo crime? Sim, ambas as suspeitas aí já foram presas outras vezes pelo mesmo crime e, pelo visto, continuam aí praticando o mesmo delito ainda. Esta ocorrência policial do terceiro batalhão de Cuiabá foram acionadas, porque as duas estavam furtando em uma loja. A terceira conseguiu fugir, mas a polícia já tem já informações. Com imagens, André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada para o SBT Comunidade.